O queijo é um alimento produzido a partir da fermentação do leite. É uma ótima fonte de cálcio, gorduras e proteínas, além de oferecer vitaminas A, B e minerais como fósforo e cálcio. Isso ocorre porque durante a fabricação é retirada parte da água e concentram-se os componentes sólidos do leite. Sendo assim, o consumo regular oferece diversos benefícios para a saúde. Ele pode ser obtido a partir do leite de vaca, ovelha, cabra e outros mamíferos. O sabor, a técnica usada na fabricação, a defumação, o nível de gordura e a adição de agentes aromatizantes como ervas e outros temperos podem modificar o sabor desse delicioso alimento que tem uma infinidade de combinação na gastronomia. Nossa convidada de hoje é europeia. Que escolheu há mais de uma década Santa Catarina para viver e produzir queijos de receitas francesas. Introduzindo assim novos sabores e cultura para todos nós. Eu converso hoje com Elisabeth Chaubert. O Mulher em Foco está começando. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Alguns queijos são tão especiais que merecem ser saboreados puros ou com uma boa taça de vinho. Seja bem-vinda, Elisabeth. Tudo bem? Sim, tudo bem. Quando se fala em queijos, logo vem a ideia da matéria-prima, que é o leite. É muito importante saber quem é o fornecedor do leite quando vai se fabricar um queijo? Ah, sim. Nós temos dois produtores de leite de Paulo Lopes e já trabalhamos juntos os nove anos que o laticínio tem agora. A gente está muito em cima da qualidade desse leite, tanto a limpeza que a ausência de mastite. A gente tem que sempre ficar de olho. E tem alguns dias da semana que o leite chega já para a produção. Já está marcadinho um horário para começar cedo a chegar o produto. Se nós temos o CIF, o Selo de Inspeção Federal, então nós somos obrigados a usar leite que não tem mais de 48 horas. Então, sempre segunda, quarta, sexta e uma pequena produção no sábado. Qual é a diferença do leite europeu e do leite brasileiro? A exigência que o Brasil tem com relação ao leite? Bom, na real, na Europa, tem muito mais ajuda técnica no campo. E daí o leite sai... Bom, os produtores já sabem, são equipados para produzir um leite de qualidade higiênica. Mas aqui também conseguimos ensinar como fazer. O vantagem aqui é que nós temos leite à base de pasto o ano inteiro. Na Europa, você tem o inverno, então os animais ficam dentro e vão receber comida. Eles são confinados e aqui eles podem passear no pasto o ano inteiro. E tem tudo um trabalho para conseguir pasto o ano inteiro. Então, tudo tem vantagens e desvantagens, né? O pasto aqui o ano inteiro, que o clima não é tão frio. Sim. E principalmente ter vacas à base do pasto, leite à base do pasto o ano inteiro é fantástico. Muita gente tem a curiosidade de saber por que você escolheu Santa Catarina para viver. Quando acontece é o contrário, né? Muitas pessoas saem do Brasil para tentar uma vida e uma oportunidade lá fora. Você nos dá o prazer e a honra de tê-la aqui em Santa Catarina com a produção em Paulo Lopes. E aqui, com um clima talvez não tão frio, né? Como alguns meses da Europa, você pode produzir mais também. Foi por isso? É que, na real, bom, Paulo Lopes, entre Florianópolis e Garopaba, todo mundo vai querer morar lá, né? Alguns metros da praia, mas mesmo assim, uma cidade que vai para frente, a uma hora da capital do estado, e nós somos ao lado da BR, fácil de acesso. Então, tem todas as vantagens. Tem cachoeiras, tem a praia, tem essas frutas do Brasil e tudo. Então, realmente, a qualidade de vida é maravilhoso. Não tem tanto leite que a gente precisava. Sempre estamos em falta de leite. Mas, bom, a gente pode depois pensar também em fazer queijos em outros laticínios, implantar essas receitas, essas ideias, em outros lugares onde tem mais leite. Agora, para viver, eu adoro Paulo Lopes, né? Que bom, então, né? Sem falar que na BR, então, o cliente pode passar também. Claro. E conhecer também essa produção, né? Caminho realmente para a praia, ficar perto de tudo. E você escolheu esse lugar por isso também? Exatamente. Isso é fácil de acesso, é fácil para explicar como chegar lá. E nós vendemos hoje mais da metade da nossa produção diretamente na nossa pequena loja de fábrica. E foi impressionante. Mas a pessoa agora sabe, gosta e vai. De 2011, quando tudo começou, para cá. Você produzia menos queijos e a quantidade aumentou? Você conseguiu fazer queijos diferentes? Conta um pouquinho essa trajetória para entender que se essa produção realmente cresceu mais. Não, não cresceu. Na real, meu projeto sempre era de fazer mais ou menos uma tonelada e meia por mês. Isso, para mim, é top, porque acima a gente não alcança demais, tem tempo de cuidar bem de cada produção. E já dá o volume necessário para manter a estrutura com os funcionários, com um bom preço pago para os produtores de leite. Isso é muito importante para nós. Eu não sou uma pessoa que quer crescer, crescer, crescer. Eu penso mais, digamos, de levar a experiência para outros lugares e outros estabelecimentos que já existem. E que talvez estão procurando um produto mais nobre para se fazer. Não, uma tonelada e meia para nós é top. O que mudou? Bom, a gente está implantando sempre novos tipos de queijo. Então, às vezes, somos obrigados a parar de fazer um ou outro, porque, claro, não cabe tudo. Mas é bom experimentar também, é muito interessante. A gente consegue registrar eles no CIF. Não é fácil, porque em Brasília, não todos os queijos passam assim com os nomes tipo francês. Porque tem queijos onde não tem bastante informação escrita. Eles precisam ter pesquisas universitárias sobre tal e tal procedimento. Então, temos queijos que saem com nome genérico. Mas a nossa ideia é sempre testar e implantar novos tipos. Nossos clientes também sempre estão procurando. Quando você fala nome genérico, são queijos que, para você, europeia, ele teria um outro nome. Mas como ele não é feito na França, é feito no Brasil, ele acaba tendo a mudança nos ingredientes da composição dele? Não, não, não. O contrário. Eu gostaria muito que meus queijos sejam no mercado com nome catarinense. Na real, todos eles têm. Esse aqui, por exemplo, é a barriga verde. Foi um cliente que deu esse nome, mas eu sou obrigada a vender ele como tipo Morbier. Ah, sim, Morbier. Quando fala barriga verde, ele tem essa faixa aqui no meio. Parece que ele é produzido em duas formas. Exatamente. Ele é produzido em um dia só e cortado no dia seguinte. Mas sim, é uma faixa de carvão vegetal. Então, se chama barriga verde para nós, mas nós temos que vender ele com esse nome. Tipo, esse aqui, queijo mole de casca lavada, porque, na real, esse é um tipo abê-de-citou. É o mais suave, é o mais fofo dos nossos queijos. Ele é bem sofisticado, mas bem leve. O brasileiro gosta de comer isso com geleia no café de manhã, por exemplo. Ele é feito na França, esse tipo de queijo, apenas em um monastério, na Burgonha. abê-de-citou. E, então, não tem muita documentação sobre esse queijo na internet. Ninguém fala dele. Então, nós não conseguimos chamar ele de abê-de-citou. Então, eu gostaria de chamar ele de Paulo Lopes, porque é bem moqueijo local. Daqui a pouco vai ser batizado, então. Quando a gente fez um queijo mole de casca lavada. Aí, casca lavada, dá para comer a casca desse queijo? Ah, sim, é a melhor coisa. É a melhor parte do queijo, sempre. Mas muitas pessoas tiram a casca do queijo, porque a casca não pode comer? Você pode, você pode lavar ela, raspar ela, cortar ela, mas é uma pena. Porque, por exemplo, se você tem um queijo acima de quatro meses de cura, a casca já é bem mais firme, mais dura. Aproveita, tira ela, come a partir do centro com vinho e aproveita a casca para ralar, para macarrão, para o risoto. Você vai ter todo o sabor e aproveitar tudo do queijo. Depois de abrir o queijo, guardar a casca para consumir depois, ralando a casca, pode-se deixar na geladeira? Muita gente deixa o queijo guardado no freezer. É possível? Não, não, não. Queijos moles até podem congelar, mas os outros não. A textura vai destruturar completamente, é muito rápido. Mas você não precisa colocar no freezer. Eles têm bastante tempo de vida. Eles aguentam. Aguentam, foram produzidos durante um longo tempo e aguentam ficar muito mais, né? Você falou dos selos, da necessidade de ter várias autorizações. Você chegou no Brasil, uma estrangeira abrindo uma empresa artesanal, produzindo queijos. Teve muita dificuldade para começar o negócio? A luta permanente. Mas, bom, eu gosto de desafio. Não. De um lado, eu fui recebido muito rápido, muito cedo, no Ministério da Agricultura. E lá eles me disseram, não, seus queijos vão ser queijos, sim. Seu mercado vai ser São Paulo, Rio, Brasília. E realmente é. Só que eu não tenho bastante queijo para todas essas cidades. Porque tu vai para São Paulo, encontra um futuro cliente potencial. Então, ele disse, tá, escolhe um queijo e tu faz 500 quilos para mim por semana. Mas eu não faço 500 quilos de queijo por semana. Então, não vou fazer um queijo só para um cliente só. Não é possível. Então, a gente sempre escolhe mais entregar para empórios, para restaurantes. E sim, vai um pouco para São Paulo, Rio e Brasília. Mas, principalmente, vendemos em Santa Catarina. Isso, é melhor esse cuidado, né, de produzir uma quantidade determinada. Mas não é possível também se comprometer com um cliente em uma quantidade grande que não vai poder fornecer, né? Ah, sim, claro. Não, não. É, é verdade. Também, sabe, na França, a diferença que eu gosto aqui é que eu posso fazer uma grande variedade de queijo, justamente, não 300 peças do mesmo. Porque isso vira rotina, isso vira, sabe, industrial, assim. Não, a gente gosta de fazer a peça artesanal. Esse queijo é feito máximo em 36 exemplários. Esse aqui, máximo em 25, cada dia, quatro, cinco tipos de queijo. E aí, a gente se organiza entre as formas, o espaço, o tempo. É bem interessante. Então, fazer um tipo só em grande quantidade, não, isso eu já fiz na França. Mas também vira muita rotina, né? Sim. Elisabeth, eu quero saber se o brasileiro tem o hábito e conhecimento de conhecer queijos diferentes. Ou ele é acostumado a comprar queijos industrializados e consumi-los apenas queijos de supermercado. Mas você vai me responder depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco. O assunto hoje é queijo. Estamos conversando com a empreendedora Elisabeth Choubert. Sim, só. Pronunciei corretamente, então. Deixei uma pergunta no ar. Se o brasileiro tem o hábito de conhecer novos queijos, ou se ele está acostumado a comprar no supermercado queijos industrializados e consumi-los, assim, com uma naturalidade, sem tomar o cuidado, sem saborear. O que você percebeu quando veio ao Brasil a primeira vez, comparando a nossa cultura com a Europa com relação à gastronomia, com relação ao queijo? Não, para o queijo, na real, eu gostei muito do Brasil, mas não gostei dos queijos que eu encontrei. Então, eu decidi fazer. E quando eles começavam a aparecer no mercado, os clientes tinham medo. Principalmente que tinham muita casca preta, casca, assim, rústica. Então, mas o que é isso? Depois, ah, o brasileiro é curioso. Então, prova. E depois de provar, não tem mais volta. Caminho sem volta, né? Das delícias do queijo. O Brasil tem o hábito de comer queijos com pão, com torrada, com vinho, com cerveja. Mas o francês tem o hábito de comer também, como entrada, como petisco, mas após a refeição. E muitas vezes o queijo é colocado no lugar até da sobremesa. Não que ele seja a sobremesa, mas ele vem depois da refeição. Isso é um hábito francês que os brasileiros acham muito estranho. Da mesma forma que vocês também estranharam várias atitudes e hábitos que nós temos. Esse hábito de comer após a refeição, por quê, hein? Realmente porque a gente vai sentar na mesa, tirar... Bom, o francês come uma coisa atrás da outra, sabe? Tem uma entrada, tem um prato, tem uma... Talvez um segundo prato, tem uma salada, tem um queijo. Sempre pequenas quantidades, uma atrás da outra, sem misturar. E o brasileiro, ele associa. Por isso que é bem interessante também, esse hábito do brasileiro, de sempre querer com quem combina. Com qual vinho, com qual cerveja. Eu descobri isso no Brasil, na real. Porque na França, como a gente... Geralmente a gente começa uma grande refeição com champanhe ou com vinho branco. Depois vamos para um tinto mais leve. Depois para um tinto mais encorpado. E aí vem o queijo. Então, a gente combina o queijo com vinho tinto encorpado. Mas não funciona tão bem, não. Eu descobri aqui, com um amigo francês que faz degustações de vinhos, que queijo é muito bom com vinho branco e com vinho rosé. E isso, na real, no Brasil é mais fácil porque você come os queijos antes. Como antipasta. E isso é muito bom. Também já tira um pouco a fome. Na França se faz isso no verão também. Se chama aperitivo de natuário. Então, é um aperitivo que vira uma janta. A pessoa senta, começa a petiscar. Vai queijo, vai canapê, sim, com alguma pasta em cima. Vai nozes, ou sei lá, ou papas, ou qualquer um quer. E sempre os queijos. E o tempo passa, a noite passa, o papo é bom. Então, vamos ficar lá e não precisamos passar horas na cozinha para fazer uma janta verdadeira. E assim, no verão, quando é quente, bem magredável. E aqui também. Por isso que esse queijo até combina com caipirinha. O queijo é mais vendido no inverno do que no verão? Sim. Bom, é verdade que quando é bem quente aqui, esse calor abafado, o povo não come tanto queijo. Também é um pouco mais difícil de servir, porque no calor ele começa a derreter, ele começa a não apresentar tão bem. Me parece uma comida um pouco mais pesada. Ah, no inverno é incrível. Ah, vamos fazer um queijo de vinhos e pronto. E também se incorpora nas refeições de inverno. Na França também. Porque fondue se come no inverno, tartiflete, raclete, todas essas especialidades deliciosas que se fazem com os meus queijos. se come bem no inverno. Tem algum queijo preferido que você mais gosta de consumir ou de produzir? É sempre aquele que estou ainda no ensaio, que estou lançando. Lá, por exemplo, vai ser o coração de Neve Chateau, que é um queijo em formato de decoração, uma massa láctica com os fungos do brilho e do camembert. Isso faz toda a diferença. E vamos ver se Brasília aceita de lançar esse queijo realmente no mercado de Santa Catarina. Cada ideia, cada queijo que vai ser lançado precisa dessa autorização, né? Sim, exatamente. Lá a gente tem que explicar tudo, detalhe, todos os segredos de fabricação, que eu conto para ninguém. Mas lá, sim, no sistema, tem que anotar tudo isso. E depois vem uma pergunta, ah, mas você tem que modificar, porque ele não é de alta umidade, mas de muito alta umidade. Bom, vamos modificar, então vai. Mas está bacana. Elisabeth, esse ano nós tivemos um aumento de 60% no valor do leite. Isso para o consumidor final. O queijo, então, já era um produto que muitas pessoas não têm acesso. É um produto elitizado? Não, deveria ser. É triste isso. É o maior, quase, segundo o maior exportador de alimentos do mundo. Tem 30 milhões de pessoas passando fome. Gente, isso não dá. E por quê? Porque essa soja, esse milho, vai para a exportação, em vez de servir primeiro para a população brasileira e também para o gado brasileiro. Os restos de fazer óleo de soja, por exemplo, é um excelente alimento complementar para as vacas, porque o preço aumentou tanto. Já, já vai baixar daqui. Você vai ver, outubro já melhora tudo. Já, já vai baixar. Por quê? Porque volta a erva, a grama, o alimento à base de pasto. Que bom. Uma notícia boa pela frente, né? Claro. E quando isso acontece, também o valor do teu produto também reduz. Ah, sim, 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 claro. Eu tento não reduzir tanto para o produtor, porque é importante também que eles vivem bem, para ter uma qualidade de vida, para ter vontade de continuar. Porque se já é um trabalho muito difícil, porque a vaca dá leite duas vezes por dia. Então, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E sempre, sempre, sempre cuidar desses animais e cuidar de um produto muito frágil, que eles têm que entregar em últimas condições. Então, eles têm que viver bem, senão eles vão abandonar. E se eles abandonam, como eles disseram aqui, se o campo não planta, a cidade não janta. Isso é verdade, né? O gado vai estar ali sábado, domingo, não tem como descansar, se alimentando e precisando do pasto equilibrado também para dar esse retorno. Então, eu espero que agora, na primavera, no verão, com mais pasto, o gado precisa de menos insumos, outro, de grão, e daí o preço de leite no supermercado baixa também. E sobre a produção, o leite chega de manhã, é recebido, e como é que funciona? Chega um caminhão de leite, como é que é essa produção passo a passo? É uma caminhoneta, nossa caminhoneta, pequena, é bem artesanal. E a gente não estoca o leite. Encoste a caminhoneta, então, pegamos uma amostra, e lá temos todo um trabalho no laboratório para verificar que não tem antibiótico, que não vem água junto, como são valores de gordura, de proteína, e evitar tudo fraude no leite. Mesmo se são parceiros de nove anos, agora a gente sempre fica de olho. E nesse tempo, as companhias lá no laticínio já aqueceram o pastorizador, e o leite entra diretamente para vários tanques de produção. E a gente decide qual queijo fazer, qual dia, 500 litros para um queijo, 100 para um urso, 250 para o terceiro. Então, esse leite entra, a gente começa a colocar os micro-organismos, que são muito importantes, depois mantém a temperatura, e vamos colocar o coalho. E 40 minutos depois, começamos a cortar a massa, a trabalhar a massa, e lá também, cada queijo tem uma técnica diferente. E minhas queijeiras, porque nós somos todas mulheres, lá na empresa, já sabem as necessidades de cada queijo, e vão conseguir conseguir ser... Quantas mulheres trabalham contigo? Nós somos em quatro. Tá, e depois, então, cada queijo que foi escolhido para fazer nesses tanques, o próximo passo é o que é colocar numa forma? Sim, exatamente. Tem formas também para cada queijo, e depois vão para o almoçado de secagem, e o dia seguinte vai ser salgado, e vai para as câmaras de cura, que também são diferenciadas, que é de cada tipo de fungo, vai em uma câmara separada, para nós misturar, e fica lá, a gente vira regularmente, cuida deles, lava eles, faz tudo o que é necessário, até sair, que pode ser depois de três semanas, ou de quatro meses. Um queijo como esse, três semanas, quatro, qual é o tempo máximo que fica até ficar pronto? Se eu tivesse o tempo, eu deixaria esses aqui, os maiores, seis meses, oito meses, só que como os clientes estão lá esperando, então, depois de quatro já sai. Não dá para esperar tanto, mas já é muito tempo, até o queijo ficar pronto. E é você que faz as provas? As provas, sim, também, mas principalmente, toda a equipe. E acontece de que o queijo dar errado? Ah, sim, mas muitas vezes, dá para ainda salvar ele. Principalmente, quando se implanta um fungo, que não é desejável, dá para raspar, lavar, forçar outros fungos, então, a gente diz que a farinha passou, e o queijo já virou de novo. E por que que se coloca um pano, muitas vezes, em volta do queijo? O pano permite, geralmente, dar uma casca mais lisa, mais bonita. Eu não faço, porque eu gosto de queijos mais rústicos. Eu poderia, sim, poderia mudar muita coisa ainda, mas, digamos, o desafio desse laticínio, que é realmente fora de normas, até para a França, sabe? Eu sou mal adaptada em todos os nossos queijos. Eu não sou bem adaptada em um tipo. Para fazer somente um tipo, deveria instalar isso, isso, isso. Mas eu optei justamente para ter a oportunidade de fazer, bom, não os 500 tipos de queijo que na França existem, mas, cada vez, cada mês, um novo teste. Estou agora testando queijos com cinza e fungos brancos. Delicioso, mas ainda não posso apresentar, porque ainda não sai da fase teste. Daqui a pouco, lá para Natal, vai sair. Que bom, queijo novo. Então, quantos queijos, quantos tipos de queijo você já produziu no Brasil? Há uns 22, 23 tipos diferentes. Daqui a pouco, chega lá, no número da França. Ah, não, mas... Quer continuar com esse trabalho artesanal, com queijos rústicos, para entregar ao público um queijo diferente, mas feito com muito carinho. Elizabeth, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, foi um prazer. Tchau. 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 Obrigado.